Sou João, tenho 15 anos, pratico bodyboard há mais ou menos 9 anos, aqui na costa e em Carcavelos. Se houvesse um hotel direcionado para os praticantes de surf e bodyboard, eras capaz de te hospedar lá? Sim. Em que zonas é que achas que deveriam estar implementados estes hotéis? Em Sagres, Coniche, Costa da Catarica, Tericeira. Estavas disposto a pagar quanto por noite? 50 euros, 40 euros. Meu nome é João, tenho 15 anos, faço bodyboard há mais ou menos 8 anos, pratico principalmente aqui na costa. Então e o que é que achas sobre o facto de haver um hotel direcionado para os praticantes de bodyboard, surf? Acho bem, acho que era uma coisa positiva. A hospedávase lá? Claro que sim. Em que zonas é que achas que deveriam estar estes hotéis? Junto à costa principalmente, como é outro. E quanto é que estarias disposto a pagar por noite? Entre 40 e 50 euros, talvez. Olá, sou o Nuno, tenho 17 anos, pratico bodyboard mais ou menos há 11 anos. Faço bodyboard na costa de Caparica, em super tubos, em cabelos. Se houvesse uma cadeia de hotéis para praticantes, gostava de alojar lá, gostava que fizessem hotéis, que houvessem mais hotéis desses também, na costa de Caparica, Carcavelos, Eritura. E estava disposto a pagar mais ou menos 60 a 70 euros este dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.